Legendas por TIAGO ANDERSON 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 meu Deus do céu bom dia amiguinho aumenta o dano galera hoje eu vou voltar a gritar não mas não foi perto de ninguém lembra? é mesmo esqueça por que ta abaixado? porque ta aumentando o dano sem ter gravado pula pula acaba cuidado que o outro ta dando chifreada viu já ta ruim viu eu consigo matar um? sobra não não vou me embora então foi invertida mudou dois agora cuidado quando ele estiver dando espada a base não é hit kill não não dá pouco dano na verdade eu levei duas é porque tu levou no rabo quase eu morri amigo bagaceira da porra eu trapei porque ele ficou mesmo atrás do outro eu jurava que aquilo era eita porra se tiver o grito dá grito pra aumentar o dano alguém já deu o grito para terminar eu mando o meu pancadaria da porra pula pula caramba cuidado que esse pisar ai dá em si o grito acumula viu tu pode gritar ah ta beleza então mano eu sabia eu preciso recuperar a estamina pra que você pode sem estamina pegar a grudou vai que a porrinha grudou lá vem lá vem o porra atrás de mim lá vem o homem macabu eu tô correndo atrás de mim se assiste em clara tem um bocado de bicho aqui perdido eu só vi agora tem água tem um carcaço o 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